O sábio Rousseau pôs seus filhos no orfanato Depois escreveu um livro chamado Emílio Nele ensinou como ser bem educado Será que seus filhos se encaixavam no seu livro? O sábio Rousseau pôs seus filhos no orfanato Depois escreveu um livro chamado Emílio Nele ensinou como ser bem educado Será que seus filhos se encaixavam no seu livro? O homem nasce bom Nasce bom o homem Mas pra matar este dom Ó pobre bom homem Sociedade o corrompe O homem nasce bom Nasce bom o homem Mas pra matar este dom Ó pobre bom o homem Sociedade o corrompe Eu não sei de onde eu venho Eu não sei pra onde eu vou Eu só sei que nada tenho Eu sou filho de Rousseau Sou orfão na escuridão Eu preciso do seu brilho A única solução Educação Eu sou seu Emílio Eu não sei de onde eu venho Eu não sei de onde eu venho Eu não sei pra onde eu vou Eu só sei que nada tenho Eu sou filho de Rousseau Sou orfão na escuridão Eu preciso do seu brilho A única solução Educação Eu sou seu Emílio Dor é minha mensagem Trauma é minha bagagem Destrói a minha imagem Mas no fundo da alma Eu só sou um bom selvagem Dor é minha mensagem Trauma é minha bagagem Destrói a minha imagem Mas no fundo da alma Eu só sou um bom selvagem Eu não sei de onde eu venho Eu não sei pra onde eu vou Eu só sei que nada tenho Eu sou filho de Rousseau Sou orfão na escuridão Eu preciso do seu brilho A única solução Educação Eu sou seu Emílio Eu não sei de onde eu venho Eu não sei de onde eu venho Eu não sei pra onde eu vou Eu só sei que nada tenho Eu sou filho de Rousseau Sou orfão na escuridão Eu preciso do seu brilho Eu preciso do seu brilho A única solução Educação Eu sou seu Emílio Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Obrigado.